Fim de semana, hein? Marcado por muita chuva, né? Nossa região aqui foi atingida, mas especificamente Biguaçu, a cidade que mais sofreu e ainda está com reflexos. Muitas ruas ficaram alagadas durante o domingo. Vamos ver. O Roberto estava trabalhando com o caminhão da empresa, que fica em São José. Só que a água subiu rápido e o veículo não aguentou passar pela rua, que faz parte do trajeto dele. O motorista até se esforçou para retirar o caminhão, mas não teve jeito. Passou um caminhão, nós fomos passar atrás, o caminhão jogou a água e daí o meu morreu. Mariusi estava voltando para casa, quando a chuva desviou o caminho dela. A artesã nunca viu algo parecido. A consequência da chuva assustou. A gente veio lá da outra aldeia, já que passamos três, mas a gente conseguiu passar, né? Mas dessa vez a gente não conseguiu mais passar. Nossa, me assustei muito. Aí a gente estava procurando um carro para levar a gente. Além dela, muita gente precisou desviar a rota. O motorista por aplicativo com passageiro no carro, a condutora com a família voltando do passeio e até o motoboy, que arriscou. Só que entendeu que precisava voltar. A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva persistente durante o domingo. A 7 de setembro, aqui no centro de Iguaçu, foi um ponto bastante atingido. A via chegou a ser sinalizada. Mesmo assim, muitos motoristas ainda circulavam por aqui. Parte do centro ficou assim, alagado. O morador, com o guarda-chuva em mãos, decidiu molhar os pés para voltar para casa. E de outros pontos da cidade, a força da água, limpa ou barrenta, chamou a atenção dos moradores. Situação recorrente, né, gente? Já vimos nos últimos cinco anos, seguramente, situações idênticas em Iguaçu, em Palhoça, em Floripa. Na nossa região, um grande problema no escoamento da água, quando a chuva vem torrencial. Seis, sete, oito horas, às vezes, vinte e quatro horas seguidas de muita chuva. E o resultado que nós conhecemos profundamente. A Dani Secon está chegando ao vivo para trazer mais informações, porque houve outros estragos que vão além dessa história dos alagamentos. Oi, Dani. Oi, Dani. Polito, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. O sol veio para dar uma trégua, né, naquele tempo chuvoso, mas realmente os estragos foram gigantes. Ontem, aqui em Iguaçu, em seis horas, foram registrados aí 97,2 milímetros. É muita chuva por um curto período de tempo, como você disse, uma chuva torrencial, né, que traz, com certeza, estragos, como deslizamentos de terras em alguns pontos, alagamentos e também a queda de muros. A gente, inclusive, está numa escola onde o muro caiu. Daqui a pouco, o Cláudio Denir vai mostrar as imagens para a gente, porque eu estou aqui ao vivo com o prefeito de Iguaçu, Salmir. Queria te perguntar como é que foi o trabalho ontem da prefeitura, das forças de segurança e o que vocês conseguiram monitorar de estragos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Ontem foi um dia bastante corrido. Toda a equipe da Defesa Civil, Secretaria de Obras e outras secretarias envolvidas, estivemos na rua acompanhando toda a dificuldade causada pelos alagamentos, né, e o que a gente precisou ontem já mobilizar para desobstruir vias já foi feito ontem também. Hoje a gente continua nesse trabalho de reparo para que a população tenha o menor impacto possível. Alguns dias ainda a gente deve levar para deixar tudo em ordem novamente. E também já estamos planejando ações para os pontos onde a gente teve a maior dificuldade. Aqui nessa escola, por exemplo, caiu um muro, né, nessa escola aqui no bairro Universitário de Iguaçu. Então, teve algumas outras ocorrências parecidas, algum ferido ou só danos materiais mesmo? A maioria dos problemas apontados são danos materiais, como aqui no Célio Lisboa, aqui no Morro da Boa Vista, né, e a gente também aqui está em obra de cobertura da quadra, então a gente já está mobilizando a empresa que está executando a obra, bem como a nossa Secretaria de Obras, para que a gente faça o reparo o mais breve possível. E os outros pontos onde a gente teve situações similares, né, a gente já está atuando para minimizar esse impacto, lembrando que a maioria dos problemas causados foram sim alagamentos, houve poucos danos materiais, mas graças a Deus, né, em função do forte volume de chuvas que ocorreu, os nossos problemas até que foram minimizados, né, e graças também à manutenção que vem sendo feita periodicamente em todas as valas, todos os escoamentos, né, ajudou bastante a conter os estragos maiores. Tem previsão de chuva para os próximos dias também? Vocês seguem monitorando, estão em alerta? Nós já estamos com a equipe consolidando os relatórios do final de semana e também já acompanhando e se preparando para possíveis problemas que possam ocorrer nos próximos dias, já que existe uma previsão de chuvas fortes também nos próximos dias. Esperamos que ela não seja num volume tão grande como foi desse final de semana, mas estamos de prontidão aí para tentar sanar e resolver aquilo que for necessário. Muito obrigada, prefeito. Polito, são essas as informações, realmente imagens muito fortes, né, que circularam pelas redes sociais na noite de ontem, no dia de ontem, né, muita chuva aqui em Biguassu. Felizmente, como a gente sempre diz, os danos materiais a gente corre atrás, felizmente, sem vítimas. Obrigado, Dani Secon, com informações ao vivo. Agradecimento nosso ao prefeito por ter atendido a nossa solicitação e torcida grande para que todos os prejuízos possam ser resolvidos e sanados o quanto antes. As tentes acontecem, né, evidentemente, como é esse caso aqui, torcida enorme, né, para que tudo possa ser solucionado o mais rápido possível.